Se tem um aplicativo que faz muita promoção, esse aplicativo é o Banco BV. E se você já comprei o canal, você sabe que logo no cadastro, seguindo a estratégia que tá no primeiro link do comentário fixado, você pode ganhar R$70,00. E, além de várias outras promoções onde você ganha por pagar boleto, movimentar a conta e muito mais. Mas, como receber esse cashback? E esse cashback expira? Então, basicamente, a resposta da primeira pergunta é Você recebe seu cashback na sua conta e você pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Pode pagar boleto, enviar pix, fazer qualquer coisa, literalmente. Já sobre o fato do cashback expirar ou não, o inscrito tinha me perguntado isso e, na dúvida, eu fui falar com o suporte e a resposta que eu tive é O cashback não expira e você pode deixar ele na conta o tempo que você quiser. Ou seja, o Banco BV é um dos melhores aplicativos para receber dinheiro de promoção porque o valor não expira e você pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Mas, então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para sempre ficar sabendo das oportunidades de ganhar dinheiro com aplicativos. E aí E aí E aí Obrigado.